eeeh rapaz o que que cê diz? bom demais, vai chover, por aqui na porcicla segurei para nós chover esse drone, toma segure aqui tá filmou, tá filmou hein? oh beleza olha minha gente, mostra aqui um porquitio hummm não acredito não que é? será que eu estou é bebe em? eu não estou vendo nada aqui eu não estou vendo nada eu oh meu deus, desculpa aí que eu estava todo errado, olha o porquitio meu irmão vai alimentar o porquinho tudo menino chegou um baculinho e está um porco tá bom demais, tá bom porciclazinha é pequena mas dá para aguentar três porcos aqui está bom demais aqui é meu cunhado, vai levantar aqui e voa, subir o drone o caba macho olha a pancada, olha o vento hoje está forte eu acho que quando eu subi o drone aqui o bichinho é pequeno mas mas é forte o bichinho é pequeno mas eu vou colocar um rolinho ali para poder ficar sobre o bichinho terrazinha tá molhada aqui ó nós estamos a 3 de março é 5 de março 2023 ó repetindo de novo né 5 de março 2023 terrazinha tratorizada por aqui já tá plantado vamos subir o drone, vamos subir o drone, oh beleza, apagou esse vento, pô esse vento no rádio né, mas sobe, mas sobe, olha aí vai ligar aqui rápido, vai direto para o aplicativo aqui, olha, tudo demais, vai direto para o aplicativo e aí subiu o drone, essa luzinha aqui fica verde, olha, vai conectar com o drone é só sossego macho, se nós pudéssemos voar também era muito bom, mas não pode né, oh Leandro estaria ali, cadê o drone quando estou vendo, vamos mostrar aqui esse filho de uma égua bem pequenininho esse filho de uma égua bem miúdinho, olha ele aqui, olha, ah meu deus, rua não, rua, meu cunhado, bagunça aí não, olha, é meu irmão macho, olha, você está sendo filmado macho, não bota boneco não, que você vai para a rede social apareceu a imagem do drone aqui, oh beleza, está dizendo aqui, compasso e erro, aí eu tenho que vir aqui e tem que calibrar o compasso, olha, calibrar hum, eu estou muito preocupado, olha, minha preocupação, olha, perigueto, minha preocupação é desse tamanho que é o Marcelo Max, o cara do Youtube menino não é fraco não, viu vamos ver se o bichinho sobe, né, eu digo que ele sobe as bateria está carregada, está nova ele não vai ficar tonto não, desse jeito vamos botar o bichinho para subir, viu mas ele sobe ele não tem querer não pronto, será que vai agora? vai, oh beleza, que cor verde aqui agora, oh glória, olha, pegou 15 GPS aqui ó, aqui ó, aperto para baixo aqui ó, oh, tá vendo? ó, bichinho forte e aí, ó, matrão, ó sem parar aqui bom demais sumiu-se agora, ó, cadê ele? aqui é bom demais é o cara do Youtube, o cara de criado, o menino de criado de porco é um criado de porco, olha o Sérgio, vixi, menino medonho, criando porquinho, menino, aqui é para o cabo engordar o bichinho para depois passar para dentro olha o tamanho, olha o tamanho de um ovinho, olha o tamanho do menino, olha o ovinho, será que forma? como nadinho, olha aqui forma ligeiro menino, porciclazinha Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí